Olá, minhas delicinhas do YouTube, meu nome é Marilyn Gini e hoje nós vamos falar sobre cu doce. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então? Bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na emboca de informação, três links. O primeiro é o método a respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. O segundo é a fórmula da reconquista para vocês de casa reconquistarem o boy, que por algum motivo você perdeu. E o último é a fórmula alfa para os meninos conquistarem aquela gatinha que você está afim. Então, basicamente, cu doce é uma gíria aí que significa frescura. É quando a pessoa, na realidade, quer fazer alguma coisa, mas ela finge que não quer, só para fazer um charme. Enfim, é uma espécie de joguinho que alguns homens e algumas mulheres fazem aí na sedução. Mas isso é super prejudicial, causa um estresse e um desgaste desnecessário. Se você quer algo, demonstre que você quer algo, sabe? Isso é até algo infantil, assim, você fica, sabe, naquele chove e não molha. Vai lá e demonstre o seu querer, o seu gostar, sem frescura, porque as relações, elas precisam ser transparentes desde o início. Quer, quer. Não quer, não quer, sabe? Não quer, sai da moita, sabe? Não fica nesse negócio, ah, não é só... E tem muita gente que usa isso como um subterfúgio aí, para se parecer mais difícil, sabe? Aquela pessoa mais inalcançável. Mas, gente, isso é bobagem, porque você acaba perdendo a oportunidade de ter uma conversa bacana com alguém, de conhecer alguém legal, porque ficou de frescurite, porque ficou fazendo joguinho, porque ficou de cu doce. Então, minha dica sobre cu doce é não faça, tá? Gostou? Vai lá, troca ideia. Não gostou? Também não tem problema. Só não fica aí nesse chove, não molha, porque isso não dá em nada. Enfim, só causa um estresse e um desgaste desnecessário. E você aí de casa, conhece gente fresca? Gente que faz muito cu doce? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei para mim aqui embaixo. Ai, isso é mega importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Você não tem noção. Rumo ao 100k. Vamos lá, delicinhas. Eu confio em vocês. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. O canal está repleto de vídeos bacanas. São mais de 700 ou 800. Enfim, são muitos vídeos que eu faço com todo carinho, com todo amor, com todo afeto, com toda ternura para você ir de casa, para te ajudar, para te enriquecer, para fazer você arrasar. Porque parece que estou aqui para fazer você arrasar. Então é isso. Compartilhe, dê like, um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.